Boa tarde, vou gravar aqui hoje o bolo do tema Soi Luna, vai ser Soi Emanuele, vou dar minha avisinha aqui, vou usar o bico 4B da Mago, o bico 4B da Celebrate e o bico 70 pétalas, 70? Deixa eu ver, de repente, 104 pétalas, é o pequeno, tá bom? Então, forma 15 para 10 pessoas, recheio de ninho com negressa e chocolate, para cada camarada de recheio eu coloquei 120 gramas de leite, 170 gramas de leite condensado, meia colher de margarina e meia colher de farinha de trigo, vai ser azul, rosa e amarelo. Deixa eu separar aqui Coloquei 3 biscoito negressa, 1 colher e meia de leite em pó e meia colher de cacau em pó Começar aqui com o azul, azul da Mago Vai ser um azul nem forte nem fraco, um azul médio Tá bom, gente, esse azul aqui, tá ótimo O outro tá bom também É, o bico da Celebrate 4B 4B da Celebrate Começar só para cobrir o bolo, viu? O chantilly não tá muito duro Tá um ponto mole, até um pouquinho menos do que eu uso ainda Nada O sapato, o chantilly, ó, tá bom já Vou só colocar esse que ficou aqui em cima Para poder espalhar direitinho Só ir um, não Só ir um, não Deixa eu só alisar aqui em cima direitinho Tá molinho porque eu não bati de novo Certo eu até bati um pouquinho mais, só que eu não bati Mas tá bom, tá tranquilo Pegar aqui aquela bichinha Aquela pontinha aqui Só Fazer aqui a marcação Ela vai pedir mais ou menos do modelo que ela mandou Quando pegou mais embaixo, aí espalhou mais embaixo Tentar alisar um pouquinho aqui em cima Tá bom e não vou tirar cuidado porque fica marcado se tiver errado ficou marcado aqui assim pegar um papelzinho aqui como em baixo derramou mais então você só tentar limpar aqui assim eu nem até a parte que vou fazer decoração de limpar e isso tá bom vou tirar aqui para atrapalhar a parte de baixo vai ser rosa tá bom eu vou só pegar um pouquinho desse eu vou usar esse rosa itália e vou usar o rosa da rosa chiclete da marca chefe para dar um rosa um pouquinho mais forte e o rosa com rosa pink ela fica bem bonito viu o rosa chiclete tá acabando com o pai depois que é um rosa muito bom o rosa aqui deve ser e o rosa o rosa que deve ter se 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 como você a pedir eu vou nem virar a câmera eu vou tentar colocar na posição de que dá para fazer também essa parte maior a parte mais larga gostar de um bolo ok Voltei aqui, chegou a cliente a pegar o bolo, eu tinha que parar aqui rapidinho. O dela tinha mais um, só que eu não vou colocar porque tem que ter um espaço e vai ficar muito alto, viu? Então já são essas duas mesmas. O bolo que ela mandou é um bolo mais alto, então é diferente. Vou pegar esse aqui, esse aqui é um pouquinho mole, vou só bater um pouquinho, rapidinho aqui, só 5 segundinhos só. Esse aqui é um pouquinho, eu vou limpar aqui mesmo. Só quando tem um ponto, vai ser o amarelo, viu? Da mágoa. Aqui é o colher, tá aqui, amarelo. Vai ser o bico 4B da mágoa. Eu deixei 4B porque ele é um pouquinho mais fino. Aqui ó, 4B, vai ser aquelas rosetinhas pequenas. Vamos lá, vamos lá. Um pouquinho menor pra não ficar um desigual. Mais duas. Prontinho. Essa parte já foi. Deixa eu bater um pãozinho aí pra ficar brilhando. Tá bem bonito. Agora só colocar os desenhos agora, viu? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Oi, vai derrubar. Tentar fazer pra ficar parecido com o dela, porque... O dela é da massa mais alta. Então a massa mais alta, ela fica diferente. Tá aqui mesmo. Tá acabando já. Tá acabando já. Estrela no vinho. Estrela no vinho, né? Que é isso aí em cima. Estrela no vinho. Estrela no vinho aqui, ó. Está mais ou menos o desenho, viu? na foto que ela mandou. Mandou. Depois eu viro certinho e mostro como ficou. Eu viro sempre. Sempre eu viro. Essa parte já foi. Vou mostrar aqui rapidinho. Bem que está ficando. Agora a parte da outra aqui do desenho. O que eu não vou te fazer? Sou o Manoel. Deixa eu dar meu jeito. Aqui assim. Vou colocar aqui embaixo mesmo. Igual está o outro lá. Porque em cima tem a parte dos desenhos aqui. Vou tentar fazer aqui parecido. E como o bolo é mais alto, aos desenhos fica diferente a parte de colocar os desenhos. Tem que dar um jeito de ficar. Quase igual. Eu vou ter que mudar aqui a posição desses corações aqui. Vou colocar do lado de cá. Porque não vai caber aqui na frente tudo. Tudo que eu sinto. Zé para não borrar. Se isso não for. Tem aqui uma estrelinha Aqui assim Colocar mais um aqui e pronto Prontinho Ficou bem parecido com o que ela mandou Bem legal Só fiz uns dois bombos desse só até hoje Bastante brilho Tá aí Muito obrigado Fique com Deus E boa tarde e até a próxima Tchau Deixa eu parar um pouquinho pra mostrar aqui de frente certinho Tchau, tchau, tchau